Música Muito bom dia, tarde, noite ou madrugada pra você que acha que suporte é aquele cara que só serve pra receber as suas ordens, tomar porrada por você e guardar sua lane. Agora é a hora de você entender que o papel que você acha que é secundário, na verdade pode mudar o seu jogo e carregá-lo seu time pra vitória. Como suporte, o seu lugar é na long lane junto com o seu ADC. A long lane pode ser na direita ou na esquerda, dependendo do lado que você nascer. Pra não errar nunca, é só lembrar. Long lane é o lado em que as torres ficam mais longe uma da outra. Além disso, é sempre o lado que tem a Irina Dourada. Sobre o seu papel, o mais importante, você tá no jogo pra dar suporte ao seu time inteiro e não pra ser guarda-costas do ADC, apesar de ter uma importância muito grande no começo pra ele. Seu papel é criar oportunidades pro seu time, iniciar sempre as teamfights, você é o cara que engaja, o que vai na frente. E pra isso, um bom suporte tem que ter ground control pra iniciar a luta segurando os inimigos pra que seu time ataque. Além do papel das lutas, um bom suporte ajuda o seu time a garantir os objetivos. Você rotaciona o tempo todo, sai da lane, vai pro meio, ajuda na jungle. Mas uma coisa importante pra tentar não ficar muito pra trás em level é sempre rotacionar com metas. Não ficar rodando à toa. Vai pro mid, ajuda a pegar uma wave de minions, pegar as midiarpias, ajuda o seu jungler a pegar speed, não fica simplesmente andando. E quando eu começo a rotacionar? Bom, a sua primeira saída geralmente é pra pegar as midiarpias a primeira vez que elas renascem. Como suporte, você tem que criar oportunidades pro seu time matar. Aprenda que o frag do suporte é lido ao contrário. Quanto mais assistes, melhor. Sempre que você puder, não faça o kill. Deixe pros outros do seu time. O kill é muito mais importante pra qualquer outra role do que a sua. Por isso, é normal que o suporte fique pra trás dos outros em level. Só que, se o inimigo for fugir e ninguém for pegar aquele kill, aí sim você não deixa o kill escapar e finaliza. Quer saber qual o seu limite? Até onde você pode ir? É só seguir a linha de raciocínio. Faça o máximo pra criar oportunidades. E pra salvar o seu time. Só que sai sem morrer. Se a coisa ficar feia pra todo mundo, sai junto com eles. Só morra pelo seu time se realmente valer a pena. Se com a sua morte você for conseguir salvar mais de um aliado, ou se todo mundo já morreu e você pode segurar o time inimigo usando o artifício de bait ou isca, pra você poder segurar eles perto da torre deles, pra eles não chegarem perto dos seus objetivos e derrubarem as suas estruturas. Aí você morreu, mas o tempo que você levou segurando eles, o seu time conseguiu voltar pro jogo. Ou pra salvar algum aliado que esteja morrendo muito. Aí vale a pena. Em qualquer outro caso, não morra. Uma dica. Do mid pro late game, quando você já tiver uma quantidade boa de vida e defesa, você pode e deve tancar as torres e fênix pros seus aliados. Se os inimigos não estão presentes e você tem uma oportunidade de levar a torre, mas a wave de minion sua não chegou, entra na torre, toma o dano enquanto seu time a destrói. Geralmente, do mid game pra frente, você nem vai tomar muito dano, porque além da sua defesa que vai estar bastante alta, seu time ainda vai levar a torre muito rápido. Você tem duas possibilidades de início. Se você nascer do lado da ordem, o lado azul, então a long lane será na esquerda. Nesse caso, você vai direto com seu ADC pegar o blue e vai pra lane. Quando acontecer isso, você mata a primeira wave de minions o mais rápido possível, pra que seus minions entrem na torre inimiga antes dos seus adversários chegarem, fazendo com que eles percam a experiência inicial. Agora, se você nascer do lado do caos, o lado laranja, sua long lane é na direita. Nesse caso, enquanto o ADC e o mid pegam as mid arpias, você vai solar o blue buff. Só que, importante, você não dá o last hit, o último golpe, no troll grande que tem o buff. Você deixa ele com um pouquinho de vida. Pro seu ADC chegar e matar ele, pegando assim level 2 pra ir pra lane. O blue fica pra descer, assim ele pode ficar mais tempo na lane, e quando voltar pra base, já terminar o item de stack. Sempre que o blue renascer, você já vai ali pra garantir o buff pro seu ADC. Se a outra dupla estiver com pouca vida, ou voltar pra base quando o buff deles renascer, você pode ir junto com o seu ADC tentar roubar o buff inimigo. Se o jungler puder ajudar, é ainda mais seguro. Negar o blue pro ADC inimigo é sempre uma boa estratégia pra obrigá-la a voltar pra base e assim ficar pra trás em level. Como suporte, você tem alguns itens obrigatórios pra começar o jogo. O item inicial, presente do observador, ou Watcher's Gift em inglês, é o primeiro deles. Ele te dá vida, HP5 e MP5, o que vai manter o seu sustain inicial. E o principal, a passiva. Quando um deus aliado mata um minion perto de você, você também ganha o bônus de last hit. Como funciona isso? No smite, não é só através do last hit que você ganha ouro. Se você ficar perto de um minion, e ele morrer pros seus minions, você vai ganhar 50% do ouro. Se você der o último golpe, aí sim, você ganha 100% desse ouro. Numa situação normal, se existem dois deuses, o suporte e o ADC, por exemplo, na longlane, quando o minion morre, vai metade do ouro pra cada um. E mais o bônus de last hit pro ADC, que tá estacando. Você ganharia só 50% desse ouro. Com o presente do observador, o ADC ganha o bônus de last hit, fazendo 100% de ouro, e você também. Por isso esse item é tão importante. Você pode deixar seu ADC estacando, sem ficar muito pra trás. Vai ajudar muito na sua rotação também. Quando você passar pela jungle, ou pelas lanes, você sempre vai pegar o bônus de last hit, mesmo que você não esteja batendo. E justamente por isso, segura o dedo. Nunca mata um minion, a menos que você esteja sozinho. Observação, o presente também te dá um pequeno bônus de ouro que você ganha com o tempo. Indiferente de qual vai ser o seu segundo ativo, o primeiro deve sempre ser o mão dos deuses, conhecido popularmente como Hog, do nome em inglês Hand of the Gods. Você precisa sair da base já com ele. Com esse ativo, você dá 480 de dano aos inimigos ao seu redor. Lembrando que não afeta a deuses e pega no máximo 3 inimigos ao mesmo tempo. Esse ativo vai ser essencial pra você ajudar o seu ADC a pegar o blue no começo. E ajudar o seu time em geral a garantir os objetivos. O seu jungler pegar alguns jungle buffs, o mid pegar as midiarpias. E sempre você vai terminar ele como Wrath of the Gods, a ira dos deuses. E não como Fist, que é o punho dos deuses. O Fist tem a passiva de stunar os deuses inimigos, o que é muito bom geralmente pros junglers e alguns solos. Só que como suporte, você vai precisar do Wrath of the Gods. Ele funciona exatamente igual ao outro, só que a passiva vai ser essencial. Ele vai matar automaticamente o gigante de fogo ou a irinha dourada quando eles estiverem com menos de 25% da vida. A barra de vida fica amarela. Isso serve não só pra você garantir os seus objetivos, como pra roubar dos inimigos também. Finalizar o ira dos deuses, que a galera costuma chamar de ROG 3, é uma das suas prioridades. O ideal é que entre 7 e 10 minutos de jogo, você já tem ele pronto. Que é a hora que os objetivos maiores começam a ser mais importantes. Uma dica, não gaste o seu ROG nos minions da wave e da lane. Sempre guarde pros buffs, midiarpis e objetivos. Quanto ao segundo ativo, não tem uma opção obrigatória. Muda muito conforme o deus que você tá usando. Só que tem alguns ativos que funcionam muito bem com os suportes. Shell of Absorption, que é o casco de absorção, dá proteção pra você e os aliados, além de mitigar dano. É excelente pra tankar torres, pra ajudar na teamfight, ou então salvar seus aliados de uma teamfight perdida. Funciona muito bem com todos os suportes. O Blink, que é o piscar superior, serve pra você aparecer no meio dos inimigos, engajando a teamfight. Funciona muito bem com Gab, Ares, Cumbacarna e Ymir, por exemplo. E nesses casos, compre sempre o Blink normal, que tem cooldown menor que o combate Blink. Ele é feito pra atacar. Uma outra opção é o Iknin' Curse, que é a maldição debilitadora. Ele vai dar um slow absurdo nos inimigos, além de tirar toda a cura deles. Funciona muito bem com o Baku, Athena, Silvano e o Sobek, por exemplo. Vale a pena notar que, geralmente, os suportes não pegam íntens de defesa, como o escudo égide e a purificação. Isso porque eles têm vida e defesa suficiente pra sobreviver aos engages. E também porque é uma proteção só pra eles, enquanto o seu objetivo principal é suportar o time. Outro ativo que não é mais comprado e que antigamente era meta é o Providência. Ele basicamente spam awards de tempo em tempo. Não é necessário pelo mesmo motivo do Meditation. Você pode comprar esses consumíveis, não sendo obrigado a gastar um slot ativo pra isso, criando outras possibilidades melhores. Quando você for comprar poções, principalmente no começo, você pode dar preferência a comprar as multipoções. Elas foram feitas especialmente pros suportes. Elas enchem menos vida e menos mana do que as poções normais, mas dão os dois status de uma vez, permitindo assim deixar um slot de consumível pros awards. Depois de um certo tempo, elas vão começar a ficar muito fracas, não vão encher muita coisa pra você. Daí sim, você pode começar a comprar algumas poções de mana. As de vida geralmente são dispensáveis, porque logo depois do começo do jogo, encher 250 de vida já não significa muita coisa pra você como suporte. Outra coisa que é obrigatória pra qualquer suporte é começar com pelo menos duas vigias, ou wards em inglês. Wardar é uma das suas funções, mas você não é o único responsável por isso. Todo mundo no jogo tem que wardar, mid e solo principalmente. No começo você vai colocar dois wards na sua lane, na frente dos dois blue buffs, o seu e o do inimigo. Isso vai fechar a sua lane pra qualquer gank. Se alguém vier pra sua lane, ele vai passar por ali e você com certeza vai ver. Depois de um certo tempo, quando o seu ADC já estacou, ele também pode começar a comprar wards. Daí você pode começar a ajudar o mid a wardar. Lembre-se sempre de wardar os objetivos também, a irinia e o gigante. Quando você tiver com o ROG 3 pronto, aí é a hora mais ou menos importante de começar a wardar a irinia. E quanto mais cedo você conseguir comprar a sentry ward, que é a sentinela de proteção para os objetivos, melhor. Elas você pode se limitar a usar, pelo menos no começo, somente nos grandes objetivos, na irinia dourada e no gigante de fogo. A diferença entre um sentry ward e um ward normal é que com o sentry você consegue enxergar os wards inimigos, coisa que normalmente não acontece, podendo assim destruí-los. Naturalmente, os guardiões foram feitos para o road support, mas não são os únicos que podem desempenhar esse papel. O que você tem que pensar na escolha de um support, ao contrário do que muita gente pensa, um cara com muita defesa, é que pra esse papel você precisa de um deus que seja capaz de engajar uma teamfight, de ir na frente do time, e que seja capaz de criar oportunidades de kill para todos os outros deuses. Atualmente, a mobilidade é uma coisa muito importante também aos suportes, pois assim eles têm uma rotação melhor, além de mais presença nas teamfights. Dentre os guardiões mais usados atualmente, a gente pode citar a Athena, com o taunt dela você consegue iniciar ou finalizar uma teamfight inteira, fora que com o ult você atravessa o mapa inteiro em segundos, possibilitando uma presença global, o Gab, que só com o shield já salva muita gente, o ult também dele é perfeito para parar o time inimigo inteiro para teamfight, além de ter uma boa rotação com a primeira skill também. Além disso, a gente pode citar o Baco, um suporte mais agressivo, um ótimo starter, o Silvano, que tem um kit de sustain de mana e vida absurdo, além do que ele pode puxar os inimigos também, e o Kumbakarna, que tem um kit com card control em quase todas as habilidades. Você também pode usar guerreiros, como Suu Kond, Odin, Hércules e Guan Yu, e aí a ideia é usar o ataque a mais que eles têm para um suporte mais agressivo. Pode usar magos, principalmente com foco em cura, Afrodite e às vezes até um Ra, apesar de não terem tanto poder de defesa e de engage. A cura deles cria mais oportunidades para o seu time, ficando mais tempo sem recuar. E até mesmo alguns assassinos, como Fenrir e Mercury, que não tem defesa, mas podem criar muitas oportunidades através do crowd control. Agora que você chegou ao final desse vídeo, você entendeu por que às vezes o suporte deixa você sozinho na lane, por que às vezes ele vai segurar a torre do meio, e por que às vezes ele está rodando pelo mapa. E você que quer jogar de suporte, aprendeu que você não pega o Blue, ele é do ADC, e que muitas vezes ficar bancando o guarda-costas, não vai ajudar em nada. Vai rodar, meu filho, vai ajudar o time, você é suporte. Bom, galera, esse foi mais um Guia PKN de Smite. Os próximos vão falar das outras roles, mas depois disso vai continuar tendo o Guia com outros temas ainda. Deixa aí o seu like pra gente, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, vai lá pro Facebook no Broderagem pra Kenexo, compartilha, divulga, e é isso aí, vamos deixar esse jogo mais fácil pra todo mundo. Firmeza? Beijinhos, telídeos. Fui! Falou! Fui! Tchau, tchau.